Música Vamos a correção das atividades A número 1 Pinte os seres vivos de lápis de cor verde Quais são os seres vivos que nós vamos pintar de verde? O esquilo, a árvore, a galinha e a flor Certo? Vocês pintaram essas? Esquilo, a árvore, a galinha e a flor Circule de vermelho Os seres não vivos Quais são os seres não vivos? O casaco e o osso Ok? Espero que tenha acertado, hein? Conto com vocês, hein, crianças? Próximo Pra gente numerar de 1 a 4, lembra? O que nós vamos falar? Onde que é o número 1? O número 1, ó Número 1 Nasce Depois Número 2 Cresce Número 3 Reproduz E número 4 Morre Tranquilo? Número 3 E o último Que era pra vocês desenharem o animalzinho Que vocês gostam ou que vocês tenham em casa Tá? Eu vou estar vendo depois o desenho de vocês Ok? Então eu quero que vocês façam um desenho bem bonito, bem legal Porque eu vou estar vendo, hein? Agora a correção do livro Vamos lá Número 1 Primeiro vai ser a plantinha nascendo Número 2 A plantinha cresce Número 3 A plantinha reproduz as folhinhas E número 4 Tadinha A plantinha morre Lá embaixo Lá embaixo agora no livro Da galinhazinha O pintinho Nasce O número 1 Cresce Número 2 Reproduz Vários outros pintinhos E depois Morre Tadinho Agora ele morreu Tadinho dele Mas é o ciclo da vida, né? Meus amores Agora vamos para a página 24, tá? Para a correção Página 24 Será quem descobriu, hein? A lua A água Acho que essa ficou mais difícil para vocês, né? Mas é a água, tá? A rocha O ar O solo E o sol Espero que todos vocês tenham acertado Tá? Estou muito feliz que eu estou vendo que todos vocês estão fazendo as atividades Tá bom? E espero que vocês continuem assim Que logo, logo a gente vai estar se encontrando, tá? Um beijo E até a próxima aulinha, tá? Fiquem com Deus E até a próxima aulinha E até a próxima aulinha E até a próxima aulinha